Nasci num puteiro em Shibuya Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta Sempre ouvi que há fracassar na vida, mas um delinquente do Japão E com 10 anos, na cabeça eu tatuei o dragão Quando vem esse dragão, ele corre Melhor se esconderem, me chamem de dragão Quem vai quer um moleque pequeno, é forte demais E até nos mais velhos, nos colegiais Vai criar uma nova era, eu vou governar contigo Onde você for eu sigo, você é o melhor amigo Éramos crianças que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós, uniforme preto e amarelo Sai da frente a tomar, a gangue mande deep talk Tá pensando que é quem, perde a noção do perigo Quer ficar então vem, mal eu vou acabar contigo Você quer me matar, avisa que eu tô esperando Vai ser você e mais quanto?